Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou ter com minha mãe a torres. Para quem não sabe ela está de baixa, ainda está de baixa e eu vou ter que ir limpar a casa dela. Já a semana passada também tinha ido e esta semana vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou começar pela cozinha, pelos móveis da cozinha. Em princípio, que era o que eu tinha combinado com ela, vou tirar tudo dos móveis da cozinha e vou limpar. Por fora, por dentro, porque combinado era também limpar e ajudar-lhe a lavar as paredes. Só que está de chuva. Então, eu vou para lá na mesma porque vou aproveitar, vou aspirar a casa e não sei o quê. Limpar a casa do banho. Porque a semana passada eu já lá estive. Entretanto, pode ser que o meu avô esteja de muito bom humor. Não, não é isso. Já da outra vez tinha combinado com ele, fazia aquilo da receita dos pastéis de nata. Só que ele estava com muita vergonha. Então, pode ser que ele hoje à tarde vá comprar aquilo e a gente não faça a receita por lá e assim. Bom dia. Bom dia. Estamos prontos? Sim, estamos. Está frio e chuva. Muito frio e muita chuva. Estamos todos hoje aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aonde. Acabei de apanhar uma ganda molha. A pôr os miúdos no carro. Não está frio como eu estava a pensar. Está 13 graus. Pensava que tentei a ver se mais frio. Ainda são 8 e meio da manhã, não é? Está chovendo, não é? E a pôr os miúdos no carro. Vem uma molhazinha. Apesar de estar com o chapéu e não sei o quê, mas pronto. Olha. E depois eu vou com roupa tipo leggings e t-shirt. Porque eu vou limpar a casa, não é? Não vou assim nada de chique, nem nada. E então, eu vou com calças vindo em cima. E estão todas molhadas. Pronto. É isso. Vamos despachar e vou para casa. Entretanto, já são 8 e meia e eu quando chegar lá já sou 9 e tal. O policial já deve ter acordado e não lhe disse nada. Se ninguém culpá-la, pode culpá-me de ti. Não conheço. Já estive a casa da minha mãe. Já tomamos o pequeno almoço. E vou agora com o meu avô a dar umas voltas. Ele precisa ir à praça, precisa ir ao espaço de casa e precisa uma não sei onde. E eu vou com ele. Então, basicamente, não vou começar a limpar já as coisas. Talvez, antes do almoço comece. Mas já puse, entretanto, roupa a lavar da cama da minha mãe. Vamos dar até umas voltas. E já voltamos a falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, olha. Compraram 12? E estas? E estas? É que a gente estava bem desesperado de ver como é que isso funciona. Já cheguei a casa, já fiz as compras todas com o meu avô. Por acaso hoje fomos uma data de sítios, espaço-casa, mercadona. Fomos a duas lojas de gineas porque a minha mãe precisava de vê-las. E agora estou aqui a ajudá-la a fazer o almoço. Queremos bacalhau com natas, com espinafras e cenoura. É isso que estamos a fazer agora. São meio-dia e meio e minha tia também vem cá almoçar, bem há uma. Então estamos a preparar já o almoço e depois de tarde é que eu vou limpar a casa dela. Entretanto, como é meio-dia e meio eu já vou limpar a casa do banho e isso assim, mas eu não vou filmar porque senão está a contar o tempo e eu não consigo estar a fazer as duas coisas e até porque eu não trouxe a teripé também. Entretanto, os meninos estão ali na sala a fazer uma coisa. Vou-vos mostrar. Tosseiro, Mateuzinho. Bem, já ganhaste. Já ganhaste? A cabeça e isto. Boa. Agora vou pintar este resto. Está muito bem, Mateus, muito bem. É o corpo. Eu faço da cabeça. Mas ela estava a fazer, ó tadinha, estava a fazer. Estavas ali, eu disse que o sapo era verde e ela foi por aquele. Bem, vou pôr os lençóis do meu avô a lavar, que eu já pus os da minha mãe há bocado e já estão aqui a secar na máquina. O meu avô, por ser careca, ele tem boa gordura na cabeça, né? E então fica sempre já almofadas manchadas. E a minha mãe usa este quito de gorduras do Mercadona. A gente borrifa um bocado. Só assim vai à máquina, lavagem normal e sai tudo. Vou pôr agora à máquina a lavar e depois pôr a secarca para depois fazer as camas. Então, já tenho aqui o bacalhau, os legumes e a batata. Está ali na airfryer mais batatinha aos cubos, que a gente comprou no Mercadona. Estamos a fazer com bebida de soja. Então, está a ficar um bocadinho doce. E o que é que eu estou a pôr? Estou a pôr um bocadinho de zumo de limão, para não ter tanto apossicado. E uma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou vos ensinar uma coisa. Se vocês souberem, pronto. O truque de pôr especiarias. Este frasco de especiarias foi que a minha mãe fez a encomenda na Temo. Eu mostrei-vos num vídeo. Normalmente, os frascos vêm com estas ranhurazinhas assim, por baixo do frasco. Não é por pôr especiarias assim. Na verdade, este tem até os buracos grandes, mas, normalmente, aquilo que a gente faz é isto. Com o frasco igual, nós vamos bater assim o frasco no outro e vai cair a especiaria mais rapidamente e melhor para dentro daquilo que a gente quer temperar. Eu vou abrir aqui porque isto precisa de um bocadinho mais de noz de moscada. A minha mãe deu-me este porta-chave tão lindo. Não tenha medo de mudar de direção. Que lindo! Tive de deixar esta toalha aqui onde eles estão sempre a comer, portanto não vale a pena levantar. Já está tudo limpinho e aspirado. Eles têm este chão da cozinha branco, portanto isto é super difícil de limpar. Aqui a cozinha também já está toda arrumada, já está toda limpa. Estive a lavar o chão e tudo. Ali está com a porta da despensa para ver se entra aqui um bocadinho de ar agora. Vou só lavar ali o balde de lavar o chão. Arrumar esta louça e pôr o tapete que é o que ainda falta, mas o chão ainda estava assim meio a enxugar. O quarto da minha mãe, mas já ficou arrumadito. Os meninos já estiveram aqui em cima da cama, porque sei que a cama está assim não muito esticada. Mas também já tive a limpar o pó, limpei o chão, aspirei este tapete. Estive tratando os papéis também para o meu avô. O quarto dela já está despachado. A casa de banho já ficou despachada, mas já está tudo limpo. O chão também. Para a próxima vez vou ter que limpar melhor esta coisa do boxe. Isto depois está ferrado com película, não é bem vidro, vidro, vidro. Eles fizeram uma película de alta a baixo. Então esta película tem partes que está com bolha, tem partes que já está cheia de calcário. Aqui sou eu. No quarto dele não é preciso fazer assim grande coisa. E quero ver se arranjo uma mistura para tirar estas manchas todas deste tapete. Porque este tapete é tipo de arraiolos e esta lá... A minha mãe disse que já tentou lavar isto com várias coisas e nunca saiu estas manchas aqui que estão a ver. Portanto, não é suja, é manchas e eu vou tentar pesquisar uma boa coisa para tirar isto dos arraiolos. Se alguém tiver uma dica, nós aceitamos. Que é para ver se isto fica limpinho. O meu avô também tem aqui o acordeon. Ele estava tapado, mas os miúdos estiveram aqui mesmo agora. Isto costuma estar assim com o paninho assim por cima. Pronto. Por aqui também já está. E ele também tem uma bicicleta aqui que nunca usa. Entretanto, eu tinha vos dito que a minha mãe estava de baixa. E ela foi agora ao médico para saber o resultado da refinância que ela fez no domingo. Então, eu vou esperar por ela para lancharmos. Entretanto, são quase 6 horas. E depois é que vou para casa. Já avisei o Miguel que ia mais tarde. Vou só acabar isto. Vou comer também para por ela, para ver o que é que o médico disse. E esperar pelo meu avô. Porque ele foi levar a minha mãe lá ao médico. Vou só agora colocar aqui o tapete na cozinha. Eu queria ter limpo os móveis aqui da cozinha. Tirar as coisas e limpar. E limpar por fora. Eu tive que fazer aquelas coisas todas de manhã. O meu avô, ele atrasou-me as minhas ideias. E estou só conseguindo limpar tudo a seguir ao almoço. Pronto. Venho cá para a semana e começo com outras organizações. Isto aqui foi o que nós comprámos de manhã. Quer dizer, na verdade foi o meu avô que comprou. Que é para pôr as cápsulas do café. Estas são da Nespresso. As cápsulas que ele usa é da Delta. Então ele vai fazer aqui uma engenhoca qualquer. Para as cápsulas darem aqui. E fazes de gaveta. Fica super giro. E estava em promoção. Portanto, estava tudo em promoção lá no Espaço de Casa. Está? Ah, um bocadinho aqui. Aqui do meu caso. Não, tem uma toalha. Está bom. Não mexas. Está ótimo agora. Sim. Posso cortar? Sim. Sim. Tak. É pouco bicha. É thermometer. É telescope. Éthan vídeo. É comercial. to atalha. Do lado, o lado é. Éospel. Hoje é feriado, o Miguel estive a trabalhar de manhã, ontem estive em modo off, não não me sei fazer nada. Estive o dia todo de pijama, eu tinha conteúdos adiantados, portanto não havia problema. Estive a cortar o cabelo ao Miguel, tive a cortar o cabelo ao Mateuzinho, o Mateuz superou o medo de cortar o cabelo e agora é muito mais fácil de cortar. Eu também gosto de respeitar a vontade dele, então andei já há mais de duas semanas a dizer, Mateuz, vamos cortar o cabelo e ele dizia assim, não, amanhã, não, amanhã. E já estava mesmo a chegar a altura de eu dizer, olha filho, tem mesmo que ser, portanto isso acaba muito grande e depois é assim, o cabelo dele é muito grosso, espeta muito e não consigo fazer basicamente nada, por isso é que eu uso o cabelo dele muito curto, se estiver muito grande ele vai todo para a frente, todo, e eu não consigo pôr gel, não consigo pôr nada, quanto maior, parece que mais grosso está e não consigo fazer mesmo nada. Muitas vezes dizem-me, ah, mas porquê que não deixas o cabelo do menino crescer e depois fazes um corte, aqueles cortes maiorzinhos de menino, porque não, não dá, não dá. Estamos-nos a despachar para ir para a minha irmã, já são 4h10, vamos fazer um lanche de jantarado na casa dela. Era para ser na minha casa, era para ser na casa da minha mãe, mas afinal vai ser na casa dela. E os miúdos vão dormir na casa da minha irmã, com a minha sobrinha. Então já fiz a mala, está para aqui algures, ali aquela, aquela que eu levei para o retiro, vai ser a mala deles. Como são dois, as coisas são mais organizadinhas e é mais fácil de carregar do que carregar em sacos e essas coisas. Então já está a mala pronta, que eu já estive a fazer de manhã, porque isto foi tudo combinado de manhã. Vou fazer pipocas também para depois eles terem amanhã. Eu e o Miguel vamos voltar para casa e depois no sábado, que é amanhã à noite, nós vamos pescá-los. Vamos para a minha mãe, passamos lá a noite na minha mãe e depois vamos para a minha tia para passar a Páscoa. Por isso acho que vocês vão acompanhar isto no outro vlog, mas agora vamos para a casa da minha irmã, porque vamos fazer aqueles lanches de sexta-feira santa, que basicamente é marisco, porque não se pode comer carne neste dia. Mas também, como eu mando a reduzir na carne, não me fez assim grande diferença. Mais um Miguel. Sobras de peixe com batata, que eu tinha cozido ontem, pescada com batata e legumes, e fiz isso na frigideira com um bocadinho depois de ovo e foi o almoço dos três e eu comi massa de queijo do Mercadona. Aquelas massas tipo ravioli. Pronto. Foi o meu almoço. Também já dei banho aos dois. Abia o Mateus, o Miguel acabou de tomar banho, já está lá em baixo. E eu tinha tomado banho de manhã, mas ainda estava com a toalha na cabeça. E eu vou só secar agora o cabelo, um instante, e vamos. Já sequei o cabelo. Estão todos ali à minha espera em baixo. Mas antes, eu vou mostrar o que é que eu vou usar. O que é que eu vou vestir? Vou vestir uma roupa super simples. Vou levar umas leines. Esta camisola básica e... E esta camisola. Vocês lembram-se que eu uso muito esta camisola. Aconteceu um pequeno acidente, que foi uma cheia de gordura. Ela ainda está aqui até um bocado com gordura. E depois eu pus um tira-nóduas. Só que eu enganei-me. Quer dizer, não enganei-me. Eu ia pôr um tira-gorduras e pus um tira-nóduas. Que foi aquele da Mistolim. E estragou-me a camisola. O que é que eu me lembrai? Vou mandar estampar. Manda estampar. Eu escolhi a fotografia, mandei estampar, não sei o quê. E ia jurar que isto ia ficar centrado nas manchas. E não ficou. Então... Manda estampar esta foto. Ou seja... Agora a camisola estará assim. Só que estava manchada exatamente onde passaram as pernas do leão. Ela está manchada na mesma. Mas eu adoro tanto esta camisola. Tenho muita pena que eu tenha estragado. Mas... Estas coisas acontecem. E tipo, eu borrifei aquilo. É um produto que o meu cunhado às vezes tira tipo... Ele tira a mancha das colchões e depois lava. Ou das carpetes. Eu já não me lembro muito bem. Mas eu sei que ele diz que aquilo era bom para tirar nódulas. Só que manchou. O produto tirou tanta nódula que manchou. E eu estava com muita pena desde a camisola. E mandei a estampar. Também gastei para aí 5€. Só que não ficou centrado, não é? Tipo... Acho que as pessoas depois deviam ter um bocado de noção. As pernas do leão não iam tapar o manchado. Então tipo, punham o leão mais para baixo ou mais para cima. Porque tem aqui muita área preta, não é? E aquilo era tipo... Três manchas. Sei lá. Devia tapar aqui as manchas. Aqui e aqui. Mas aqui também tinha mancha. Tipo, podiam pôr um bocadinho mais para cima e tentar tapar. Mas pronto. Bem, eu queria que o meu cabelo estivesse totalmente seco. Acabei de passar óleo. Vou com a minha cara sem maquilhar. Vou só dar aqui um cheitinho às minhas sobrancelhas. Porque as minhas sobrancelhas já saiu praticamente o produto da Brawl Amination. Tipo, ele ainda dá para enganar. Mas já saiu praticamente. E eu não sei se vou voltar a repetir. Porque a minha pele tem estado tão mazinha. Mas eu acho que vou. Porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Bastante. Eu não sei se vocês perceberam, mas vai para lá a minha mãe. Vai para lá o meu avô. Está lá o meu cunhado, a minha irmã. E a minha sobrinha. E somos nós, os miúdos. Vamos. Já são quase horas de lanchar. Eu vou levar aquele colchão. Eles dormiram cá uma vez. Que é aqueles colchões de encher. Quando a minha mãe dorme cá, ela costuma dormir nesse colchão. Que é aquele colchão insuflável. E pronto. Isto diz assim. Sem gorduras e hidrogenases. Qual o sem gorduras? Isto leva manteiga. Não tem gorduras. Não tem gorduras. Não tem gorduras. Não tem outras. Pois não. Não tem gorduras hidrogenadas. Já passei no pingo doce para ir buscar o pão de manteiga e alho. Seu pai 1,50€ ou 1,59€. As pessoas estavam todas a reclamar do preço dos ovos. Estava super caro. O ovo Kinder, por exemplo, estava a 18€ antigamente. 17€ e tal. E dos outros, eu também só comprava quando era para oferecer ao meu ovo filhado. Mas os miúmeses que eu costumava oferecer, custava tipo 2€ e tal, 3€ e tal. Agora estão tipo a 7€. Então este ano não vai haver ovos da Pásco para ninguém. Entretanto, como não vai haver ovos da Pásco para ninguém. A minha irmã hoje, mais o meu cunhado, foram a telheiras àquele... Como é que se chama? Tipo uma pastelaria, não é? Deve ser uma pastelaria. Tipo uma loja. Daquele que é do Marco do Big Brother. Ou da Casa dos Segredos. Antes era da Casa dos Segredos. O pasteleiro em que é muito famoso as tortas de laranja e os bolos reis de maçã e canela. Por acaso, quando eu fui ao Retiro, eu comi e provei o bolo rei de maçã e canela. E gostei. Mas é tipo, basicamente um bolo com maçã e canela. Não é assim nada de especial. A minha irmã tinha três opções de ovos da Páscoa, tamanhos. O pequeno era 5€, o médio era 20€ e o grande era 50€. Nós não sabíamos e eu acabei por escolher e ter a ela para comprar o médio e eu não sabia mesmo que era 20€. Mas pronto, agora já está. E escolhemos de... Escolhemos de quê? Kinder Bueno. Escolhemos de Kinder Bueno. O de Ferrer Rocher também deve ser Buen Bom. E eu não sei de qual é que ela comprou. Porque ela não comprou o mesmo que eu. Acho que eu. Mas quando chegar à casa dela eu mostro de frutos ovos. E o nosso foi o de Kinder Bueno. Pronto, já estamos em Torros. Não sei se vocês já perceberam. E entretanto chegamos à casa dela. O que a tua madrinha está a fazer? O que a tua madrinha está a fazer? Não muito escorradio. Acabei de lavar também. O que a tua mãe trouxe? O que a tua mãe trouxe? O que é da Bia? O que é da Bia? O que é da Bia? É a minha! O que é da Bia? Unicórnios! É a minha! É a Bia, da Matilde também, olha. Essa é da Matilde também. Uau! É! Muito lindo! Segura! Segura! Esse é da Matilde! É a sua mãe! Uau! Que liga! Mas já está linda, amor. Estas é as amigas que tu fizeste, mãe. Não tenho. Não está? Não estão boas? Não. Que cachinha tão pequena. Não, este é que tu não vais ficar. Este é que tu vai ficar. Este é aquilo. Vá, quer ver. Ah, mas é pesado. Tem bem um quilo. Tem bem um quilo. Este é cinco horas, que eu disse que é pequenino. Pô, pode ser dos dois. Também da minha mão. Ouça lá o outro. Que? Ah, sim, é pequenininho. Não está aqui tudo, não. Porque é que a gente está indo aqui tudo. O Luís arranha com vocês. É com vocês. Não é apertar e é falarem. 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 Que машinha está valerando vez. Até a resta foi. Vamos lá. Vamos lá. Depois das backwards é o �íl. Vamos lá nos esquENS. Vocês procuram. Quais uns para sair? Vamos lá. Eu e o Miguel chegamos agora à casa, os meninos ficaram a dormir na minha irmã, como eu vos tinha dito. Foi tão bom ter estado lá a comer, a minha irmã, soube tão bem, tão bem, tão bem. Nós provámos os ovos, aqueles ovos do Marco. São bons, traz muito conteúdo de bolo, tipo um bolo de chocolate molhado, tipo brigadeiro, e traz o recheio. Aquilo ainda pesa bastante, é verdade. Talvez seja só por uma experiência e não, tipo, aquilo não é uma coisa que a gente deseja comer, se é que eu me faço entender. Por isso é mais uma experiência. Entretanto, os meninos vestiram pijama, não sei o quê. A gente conseguiu encher o colchão super bem, mas acho que não vão ficar a dormir com a minha sobrinha, porque se não são três naquela cama depois é mais complicado. Vou aproveitar, vamos continuar a ver a nossa série. Vamos comer o resto do ovo. Já são quase dez da noite. Quisemos sair um bocado mais tarde, que era para ver se os meninos se acalmavam um bocado, para ver se não ficavam tão estranhos fora do ambiente deles, mas por acaso até acho que ficaram bem, deram um beijinho e tal, coisa. Vou ficar por aqui, só passar um óleo no cabelo. Vou descer para ir ver televisão mais o Miguel. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicar no gosto se vocês gostaram. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Se quiserem mais vídeos como este, não se esqueçam de deixar o like. Um grande beijo e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.